A Pandora dele jogou o primeiro caminho, aí deu preguiça de jogar, hein? A Pandora não tá com mais speed aqui, não? Ah, tá bom no speed. Acho que ele diminuiu o speed dela pra ficar junto com o Kano. O Nabele já escondeu ali o Kano. Será que ele já vai querer usar o Degagomarinho na roda da 1? Que loucura! O Nabele já escondeu o Kano, então a manhã... A Pandora não tá com o Kano. Mas não há, não há... A Pandora não tá com o Kano. Será que foi uma boa opção? Fechou, fechou, fechou! Olha isso aí! Até que eliminar um ataque básico, né? Foi! O silêncio foi para algum lugar aí no mundo. Você pode, mas ele não vai jogar não. Ele vai ser um flagelo nosso aí. Então lamento por você. E nada de você também destacar aí um triângulo na gente. Contador é mito, gente. Contador é mito, gente. Contador é mito. Ah, foi feio agora, foi feio. Deixar tudo aqui para as rosas para o Aproditch. Um dano horroroso. É um dano horroroso. É a única nível 3, né? A minha comandante aqui. Agora vocês vão ver isso. Agora vocês vão ver o que é que esse boneco está mudando. Fica suave agora. Olha só, até o Kano vai tomar. Aí, já gastou o revive. Agora é para eliminar o Kano. Eliminar todo mundo. A Arashi tem que estar bem forte ali. Mas ele vai virar flagelo de novo. E essa aí é a vida do amiguinho ali. Veio para dentro. Seja bem-vindo então, né? Já vomitei ele ali, ó. E agora a gente sinaliza, né? Olha aí, ó. E assim... Wins! A gente vence uma comandante Pandora aí, essa vaca. Vem, né? O game é essa. Vem, não vai aparecer mais um Alone aí. Eu quero só mais um Alone. Só para... Ver se eu posto uma gameplay de... Uma das replays hoje do Alone, né? É como assim, Bruno? Você não viu hoje o meu vídeo, não? Só 20% da galera... Quer dizer, 5% da galera pegou o banner com menos poucas invocações, né? A galera pega tudo a frag, frag, frag. Eu tô com três contas, só uma que pegou com 220 tiros ainda. Com 220 tirinhas para pegar. Ninguém tá usando a Homem, tá? Que triste. Deixa eu ver aqui. Acho que vai ser esse mesmo time também, viu? O Lorenz. Cada um tem que investir na melhor estratégia para sua conta, hein? Você tá com... Deu quantos tiros e quantos frags que você tá, ô, Bruno? Nossa, minha... Vai jogar primeiro, hein? Vou jogar primeiro. Do que o cano do cara. Então vamos poupar as energias dele todinha na roda da 1. E aí eu vou flopar ainda até o radar dele. Hum! Nossa! Olha essa rodada da 1 dele, como eu destruí a rodada da 1 dele. A única jogada que ele vai fazer é só o estilo do Xion. Seis personagens, uma jogada. É triste. Também acho que é triste. A gente tá fazendo igual eu. Tô com 210. É, tô com 210. Tiros e... Mas eu tô com 80 fragmentos. E aí é só um dos inimigos. É o seu fim. É o seu fim. O meu afro seria interessante não atacar o flagelo ali, mas acho que é difícil, né? Não, um hit no flagelo ele já se transforma. Flapping Blonde. O que é o que? Vamos trocar aqui. Eu já fui quase com o amigão ali já caindo embora. Deixa eu pensar se eu vou no cano mesmo. Eu posso ir no Hayaks. Não, o Hayaks eu vou silenciar ele. Eu vou silenciar ele que eu tento eliminá-lo. E aí a gente vai tentar dar um jeito no rato que ele vai passar dois turnos para o rato. Às vezes não né, às vezes. Vamos lá, vamos lá. Flapar Wind. Vamos aqui. Beleza, o Boboletão não transformou. Então se ele quiser transformar ele vai ter que cortar. Ah, eu vou perder uma rodada do rato agora. Um abraço. Eu vou eliminar aqui, ó. Eu acho que o radar dele não vai se tacar todos os azados, hein? Mas se eu dar esse ataque em hora, ele vai se tacar, ó, mas tem que ir, né, velho, tem que ir. Vamos lá, vamos lá. Ah, ele se tacou todos os azados, velho. Mas o bom é que ele joga primeiro que o último joga depois, né? Pô, mas será que esse Mew, ele vai conseguir... Ah, o Mew, ele vai eliminar meu Foddy, que eu ajudo que eu ofereci. Ah, é nada a ver, vai ter de um finalzinho. Acabou de mexer. No finalzinho, foi quase. Erro de cálculo aí. Se não tivesse dado o contador ali pra atacar o radar, talvez poderia dar boa, né?